Fala aí galera, como é que vocês estão, hein? Tudo tranquilo, rapaz? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como regular os relógios da Xeritigo, hein? Então olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá a mais esse vídeo desse aqui que é o canal com mais conteúdo de Xeritigo do YouTube do mundo, eu diria! Vamos começar por esse reloginho do painel, hein? Olha só, o que a gente tem que fazer? A gente tem que apertar esse botão aqui, tá certo? Vou filmar aí o quanto eu faço, ó A gente vai apertar o botão por um tempinho e aí começa a piscar as horas, tá certo? E aí a gente regula aqui, ó, você pode deixar ele seguro, né? 8h25, tá certo? E aí o que você faz? Você espera ele piscar pra ir pro outro ou aperta e segura aqui? Eu sempre espero, agora são 8h52, eu acho, né? Na verdade eu cometi um erro porque eu não olhei que horas são, né? Mas se você aperta e segura ele vai crescendo só que você tem que, porque se você for apertando, ó, você tem que apertar e segurar um pouco, ó, tá vendo? Isso aí você vai pegar aí na hora, né? Deixa eu ver que horas são reais aqui que eu vacilei não vi que horas era, velho, cabeça de vento, né? Bom, na verdade são 8h55, então vamos lá, ó Fiz aqui, ele piscou Espera um pouquinho, eu prefiro esperar, porque às vezes você aperta aqui e ele acha que tem que mudar o número ali Aí já viu, né, ó, 51 Tá vendo, ó, que se você não apertar ele e segurar um pouquinho, ó Ele simplesmente não muda, você tem que segurar um minutinho pelo menos, um segundinho ele vai, ó 8h56, tá certo? Aí é só você soltar e esperar um pouquinho que ele já travou, tá certo o relógio, beleza? Agora vamos pra esse daqui, ó, esse aqui é um pouco mais complicado, hein? Ó, vamos ligar aqui e a gente tem que segurar esse botão aqui, SCN Ele vai apitar Ou não, acho que é só apertar, né? Ah não, é AST, eu acho Segura o AST Setup, tá certo? Aí como é que a gente vai fazer? Ó, tem esse referência aqui Eu não vou ensinar isso pra vocês agora, que esse não é sobre som, né? Mas basicamente isso daqui é o volume que eu... Espera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazendo tudo ao vivo aqui na hora, hein, galera? Vou abaixar o volume aqui, né? Senão o YouTube vai pegar minhas publicidades aí e dar pros outros Aperta e segura o botão AST Ó, você tá vendo? Isso aqui, ó, é o volume que o rádio vai ligar, tá vendo? Eu vou deixar ele no 5 aqui, porque senão eu não vou conseguir, né? Regular Mas que caralho, né? Aí beleza, aí você vem aqui, ó, você vai mudar nessas setinhas, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são as opções, ó Você pode ter o beep, eu deixo o beep desativado, que eu não gosto que ele fica pitando Log, isso aqui é coisa de depuração, pra você tirar pro USB, enfim Isso aqui tanto faz, tá certo? Time, 24 horas, você pode deixar em 24 horas ou... Em 24 horas ou em... Tá vendo como é difícil regular isso aqui? Eu nem lembro como é, acho que é aqui, ó Time off, time 12 horas, time 24 horas, tá vendo? Se você deixar no off, ele não vai mostrar o relógio aqui Se você deixar no 12 horas, ele vai mostrar o relógio de 12 horas 24 horas, obviamente relógio de 24 horas É, aí aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é pra acertar a hora, ó Veja só, nesse botão você vai e volta as opções Presta atenção E pra mudar é aqui, ó, tá vendo? Você vai apertar aqui, ó São 8h57 agora Então eu vim aqui e mudei, né? Aí eu vou mudar agora o outro, quer ver, ó Tá vendo? Eu fui pra cima e aí eu vou colocar aqui 8h58 Vou apertando até chegar Assim, não é nada assim impossível, tá certo? Você consegue ajustar ele Só dá um pouquinho de trabalho Aqui é a linguagem, né? Você pode colocar Latim e América, né? América Latina Ásia Europa América do Norte, né? Eu ponho lá tanto que estou aqui Eu não sei pra que que é isso, tá? Eu imagino que seja algum ajuste de estação Essas coisas aí Femm18, não faço ideia do que seja A M1, a M12 Alto, né? Pra você poder procurar as estações Enfim Mas o ponto é esse, né, galera? Vocês entenderam aqui, né, ó Você vem aqui, você aperta Vamos recapitular Deixa ele sair daqui A gente já vai recapitular aqui Como é que faz esse ajuste, tá certo? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó Deixa ele parar aí e sair desse ajuste É só você deixar que ele saia Então você aperta algum botão aqui, ó Ou não, sei lá Ou aperta e segura aqui, ó Sei lá, não lembro Aí, foi Mas se você... Então recapitulando Você vai apertar esse AST uma vez Ele habilita e desabilita alguma coisa Então você tem que apertar esse AST e segurar Aí você entrou no setup, tá certo? Aí você vem aqui E vai apertando essa setinha pra cima Até chegar na hora Ajustou a hora Usando esse botão Você vai pra cima Ajusta os minutos Usando esse botão de novo Depois você aperta aqui de novo E acabou, beleza? Bom, então é isso aí, galera Vocês viram que não é uma coisa simples Não é uma coisa tão fácil, né? Assim, eu já fiz isso aqui muitas vezes, né? Porque vira e mexe Eu tenho que regular A minha bateria aqui, né? Porque às vezes meu gás natural vai pro saco E aí eu preciso desativar a bateria lá Tirar ela e pôr de novo Então eu tô mais ou menos habituado a fazer esse processo Agora tá regulado Pra você regular a sua Tigo e assim também E procura aqui no canal, galera Que ensina você a reprogramar a chave da Tigo Ensina você a apagar aviso de revisão Ensina você a uma maneira Sabe aquela luz dentro do seu painel Que não apaga de jeito nenhum? Você já levou seu carro no mecânico Já passou scanner Não tem falha nenhuma Mas tem luz acesa? Eu ensino a resolver isso aí também Como é que você desmonta esse painel aqui Abre lá dentro pra você chegar no LED E tampar ele com uma fita isolante Como eu já fiz em uma luz aqui Que não apagava de jeito nenhum Então tem muitas dicas aqui, galera Não perca, né? Eu sou um cara aí que tem essa Tigo aqui Vai fazer aí quase dois anos e meio Pra três, né? Tigo no gás natural Na época eu já fiz Uber com esse carro Já aluguei ele pra fazer Uber Eu viajo bastante com ele Então é um atigo que roda, moleque Que é um atigo que é robusto e que aguenta o tranco Tá certo? Então deixe seu like Se inscreve no canal Não perca que também tem Preços de peças Manutenções Tem tudo aqui É só você procurar aí o que você acha Tá certo? Sou o Cristiano Se você está no canal do Cristiano Se inscreve aqui Deixa aquele seu joinha maroto E não perca os outros vídeos também Aqui tem vídeo de muitas coisas, né? Toda segunda, quarta, sexta, às nove da noite sai vídeo De terça-feira sai sempre vídeo de Cheritigo Ou de SUVs, né? Nesse quadro chamado Mundo das SUVs Nos domingos sai o quadro Jovem Tranquilão Meio-dia E no sábado temos o quadro Verão Livre, né? Com as viagens aí que Durante a pandemia não tem, tá certo? Forte abraço aí com Deus aí E até o próximo vídeo, ó Se Deus quiser E até o próximo vídeo